O Vila Nova vai em busca da segunda vitória consecutiva neste Brasileirão. A última vez que o time alcançou tal feito foi na Série C do ano passado. Para o jogo de amanhã, duas mudanças são certas. Na zaga, Gabriel entra no lugar de João Paulo e no ataque, Saidimba, lesionado, entra o meio-campista Hugo. O técnico Márcio Azevedo deixou apenas uma dúvida. E eu tenho a dúvida realmente, Rafinha e o Cristiano, são dois jogadores que eu tenho. É um setor, na verdade, que está muito instável. E é o setor do campo que a gente tem que ter uma estabilidade boa. O adversário do Vila Nova deste sábado, o Sampaio Correia, vem de vitória e está bem no Campeonato Brasileiro. Mas perdeu recentemente o seu técnico Flávio Araújo, que vinha de campanhas vitoriosas. Desta forma, o time Colorado vai tentar tirar proveito da situação. Nós esperamos um jogo difícil, um jogo onde nós vamos ter muita dificuldade, mas com condições de vencer, até porque, como eu falei para vocês antes, que seja o Vila Nova a grande surpresa nessa rodada. A turma não quer nem saber de oba-oba. Pelo contrário, é calçar a sandália da humildade, porque apenas os primeiros passos foram dados. A única coisa que o grupo não abre mão neste momento é de sonhar, porque os sonhos também alimentam a esperança. A vida da gente é sonho, a gente sonha em três resultados seguidos de vitória, de repente você não consegue sair ainda, porque você chegaria a 14 pontos, e hoje ali ela está com 11 pontos. Então o adversário pode vencer um jogo e você não consegue. Então essa é a realidade, todos os jogadores têm essa consciência. Mas o mais importante de tudo isso é saber que tem condições de você reverter a situação. Então... E aí E aí